E caminhando aqui pela AutoMEC 2019, eu encontrei o Gerson, e o Gerson é da Master Power. E aí Gerson, o que você trouxe de novidade aqui para a AutoMEC 2019? Opa, estamos na AutoMEC desde 98, a Master Power é líder no mercado de reposição, uma empresa diferenciada porque ela fabrica o turbo em todos os seus componentes, a Master Power fabrica os rotores, as carcaças, e enfim, trabalha o turbo inteiro, completo. O que nós trabalhamos? Turbinas para linha diesel, turbinas para performance, nós somos muito fortes na área de performance, arrancadas e competições, e também agora estamos trazendo para a AutoMEC o que? Turbinas para carro de passeio, que é o, já nem dá para dizer o futuro, é o momento, a gente vê a frota já mudando, o carro de passeio com turbo mudando o conceito, falando-se hoje em eficiência, economia de combustível, quando a gente compara qual é o gasto de um carro, de um up, por exemplo, quanto gasta um carro com motor aspirado? Mais de 20. Então essa é a diferença. O turbo ele vem para ficar, não tem mais volta. Quando a gente fala em motores, a combustão, vamos daqui para frente sempre pensar em turbo. Turbo a melhor solução para o motor, o que é gastar menos, ter melhor eficiência, né, e mais potência. E autonomia. E autonomia com certeza é uma coisa que vem junto, né, então a Master Power, ela se, ela navega muito bem nesse mercado e estabelece como líder aqui no Brasil e exporta para 62 países. E há quantos anos no mercado produzindo turbinas? Ah, 63 anos, rapaz, 63 anos. É uma experiência, assim, quem conhece a fábrica, quem tem a oportunidade de ir lá conhecer, e quem quiser, né, conhecer também a fábrica, se entrar em contato conosco, é possível fazer grupos para ir lá conhecer. É, você falou que você tem até um grupo lá de treinamento, de desenvolvimento, como é que funciona também as pessoas que tiverem interesse de conhecer todos esses procedimentos, como é que faz? Bom, nós temos, assim, todo mês nós temos um cronograma de treinamentos, né, com data certa para a rede autorizada, e nós temos as visitas técnicas, que daí tem que entrar em contato com a fábrica para fazer uma visita técnica, conhece todo o processo, isso que eu estou falando, as funções, né, dos rotores, a visita, para ter uma ideia, só visitas são três horas, para conhecer o processo produtivo, né. No treinamento a gente daí fala muito sobre a teoria de funcionamento, e depois para a rede autorizada a gente vai para a prática, que é desmontar uma turbina e fazer uma análise para entender o que aconteceu com a peça. É esse que é, e isso tem um cronograma, durante o ano inteiro, além de nós termos treinamentos para a área comercial, né, isso que envolve a rede de distribuição e assistência. Muito obrigado. Obrigado, que eu agradeço, hein. Obrigado, foi um prazer. 100% motor, Automec 2019.